Bom, a Unesp está completando 40 anos de suas atividades. Em verdade, a história da Unesp deveria ser considerada numa perspectiva maior, porque há campos da Unesp que foram constituídos no final dos anos 50 e no início dos anos 60, na época em que o governo estadual, e particularmente o governo de Jânio Quadros, teve a iniciativa de interiorizar o ensino público universitário de qualidade. Isso já está completando 60 anos ou mais. Mas há algumas unidades da Unesp que são quase centenárias, anteriores ainda a esta fase de expansão do ensino público, portanto, a Unesp pode ser considerada uma universidade já consolidada no seio do sistema universitário brasileiro e paulista. A Unesp é constituída de muitos campos, quase 30, acho, hoje, e isso traz benefícios e traz problemas. Mas o que importa aqui é sinalizar que a Unesp, mesmo sendo a mais recente das três universidades públicas estaduais, ela desenvolveu uma competência significativa em algumas áreas e é reconhecida como tal, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil e quanto internacionalmente. A Unesp pode ser considerada como tal. Agora, eu diria que, num balanço desses 40 anos, nós podemos dizer que avançou-se bastante, mas pode-se e deve-se avançar muito mais. A universidade reflete, em parte, a sociedade. A sociedade brasileira é uma sociedade convulsionada, é uma sociedade onde convivem ilhas de riqueza e de desenvolvimento e grandes camadas que vivem na pobreza. A Unesp é uma universidade e eu acho que ela deveria fortalecer, e nesses 40 anos também foi um debate permanente esse, ela deveria fortalecer as suas competências acadêmicas e de pesquisa. Hoje em dia, o mundo universitário brasileiro e internacional é um mundo muito competitivo. As agências e as instituições conexas ao ensino, elas insistem muito nos elementos de produtividade. Eu não estaria tão preocupado com a produtividade em si, mas com a produtividade que tem consequências em termos de benefícios sociais e em termos de qualidade. Eu acho que nesse aspecto a Unesp realmente deve dar saltos ainda. Há núcleos de grande competência na Unesp. Eu diria, inclusive, que há núcleos nem sempre muito reconhecidos. Nós temos, só para utilizar as referências administrativas que são sempre consideradas, nós temos programas de pós-graduação de excelência, universidades que são referências internacionais nos seus campos, como, por exemplo, o Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Nós temos cursos de grande qualidade na área de letras, na área de história, na área de agronomia, na área de veterinária. Então, em muitos aspectos, a Unesp tem contribuições importantes. Mas a diversificação dos campos, a divisão em campos separados, às vezes, torna difícil um convívio e uma produção efetiva como instituição. Esses aspectos, creio que deveriam ser melhorados. A internacionalização, que hoje é uma palavra-chave para muitas coisas, ela não vai depender tanto da capacidade de ligação com o mundo exterior, mas ela vai ligar, vai resultar da sua capacidade intelectual, da produção de seus conhecimentos. A produção de seus conhecimentos vai aumentar automaticamente, ou quase automaticamente, as suas ligações com o mundo externo e a própria Unesp será procurada pelo mundo externo, seja no Brasil e pelo mundo externo em nível internacional, em nível latino-americano e em nível mundial. Isso vem se demonstrando já em algumas áreas de conhecimento, como já citei no início, onde a qualidade desta produção, destes programas, das investigações que são feitas é reconhecida. Bom, a Unesp está completando 40 anos de suas atividades. Em verdade, a história da Unesp deveria ser considerada numa perspectiva maior, porque há campos da Unesp que foram constituídos no final dos anos 50 e no início dos anos 60, na época que o governo estadual, e particularmente o governo de Jânio Quadros, teve a iniciativa de interiorizar o ensino público universitário de qualidade. Isso já está completando 60 anos ou mais. Mas há algumas unidades da Unesp que são quase centenárias, anteriores ainda a esta fase de expansão do ensino público. Portanto, a Unesp pode ser considerada uma universidade já consolidada no seio do sistema universitário brasileiro e paulista. A Unesp é constituída de muitos campos, quase 30, acho, hoje, e isso traz benefícios e traz problemas. Mas o que importa aqui é sinalizar que a Unesp, mesmo sendo a mais recente das três universidades públicas estaduais, ela desenvolveu uma competência significativa em algumas áreas e é reconhecida como tal, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil e quanto internacionalmente. A Unesp pode ser considerada como tal, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil. Agora, eu diria que, num balanço desses 40 anos, nós podemos dizer que avançou-se bastante, mas pode-se e deve-se avançar muito mais. A universidade reflete, em parte, a sociedade. E a sociedade brasileira é uma sociedade convulsionada, é uma sociedade onde convivem ilhas de riqueza e de desenvolvimento e grandes camadas que vivem na pobreza. A Unesp é uma universidade e eu acho que ela deveria fortalecer, e nesses 40 anos também foi um debate permanente esse, ela deveria fortalecer as suas competências acadêmicas e de pesquisa. Hoje em dia, o mundo universitário brasileiro e internacional é um mundo muito competitivo. As agências e as instituições conexas ao ensino, elas insistem muito nos elementos de produtividade. Eu não estaria tão preocupado com a produtividade em si, mas com a produtividade que tem consequências em termos de benefícios sociais e em termos de qualidade. Eu acho que, nesse aspecto, a Unesp realmente deve dar saltos ainda. Há núcleos de grande competência na Unesp. Eu diria, inclusive, que há núcleos nem sempre muito reconhecidos. Nós temos, só para utilizar as referências administrativas que são sempre consideradas, nós temos programas de pós-graduação de excelência, universidades que são referências internacionais nos seus campos, como, por exemplo, o Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Então, nós temos cursos de grande qualidade na área de letras, na área de história, na área de agronomia, na área de veterinária. Então, em muitos aspectos, a Unesp tem contribuições importantes. Mas a diversificação dos campos, a divisão em campos separados, às vezes torna difícil um convívio e uma produção efetiva como instituição. Esses aspectos, creio, que deveriam ser melhorados. Acredito que a Unesp deveria se preocupar menos com as atividades burocráticas. Os professores e os funcionários são, muitas vezes, consumidos. Eu fui vice-diretor durante quatro anos e diretor também durante quatro anos da Unidade de Marília, então tive alguma experiência administrativa. Há muito consumo em atividades não fins. Eu acho que deveria ser fortalecido e valorizado dentro da instituição os professores que efetivamente se dedicam à pesquisa e os estudantes que têm demonstrado interesse, que demonstram interesse pela pesquisa e pelo avanço científico, tecnológico, intelectual e moral. Então, estes aspectos, acredito que devem ser fortalecidos ainda dentro da Unesp. Apenas acrescentaria que, durante estes quarenta anos, avançou-se bastante. Certamente, se nós formos examinar os índices de produtividade da Universidade, os números de professores que fazem parte do quadro da Unesp, o número de estudantes, ampliou-se e desenvolveu-se muito. Inclusive, na última década, digamos, a partir dos últimos quinze anos, a partir do ano 2000, a Universidade expandiu-se muito. Então, desse ponto de vista, eu também acredito que a Unesp possa ser apontada como uma instituição vitoriosa. Mas acho que devemos avançar mais na qualidade do ensino e da pesquisa. Permito-me ainda uma observação. As universidades, elas não são reconhecidas apenas pelos números. Elas são reconhecidas pela substância do seu conhecimento, da sua capacidade de formação. Portanto, a internacionalização, que hoje é uma palavra-chave para muitas coisas, ela não vai depender tanto da capacidade de ligação com o mundo exterior. Mas ela vai ligar, vai resultar da sua capacidade intelectual, da produção de seus conhecimentos. A produção de seus conhecimentos vai aumentar automaticamente ou quase automaticamente as suas ligações com o mundo externo e a própria Unesp será procurada pelo mundo externo, seja no Brasil e pelo mundo externo em nível internacional, em nível latino-americano e em nível mundial. Isso vem se demonstrando já em algumas áreas de conhecimento, como já citei no início, onde a qualidade desta produção, destes programas, das investigações que são feitas é reconhecida. Eu não sou propriamente um professor dos mais antigos da Unesp. Eu entrei na Unesp em 1987, já com uma idade razoável, por conta da minha história de vida. Eu tive militância política, fui preso, passei um razoável tempo na cadeia e tive sete anos de exílio. Então, só depois desta história toda que eu pude me integrar de forma estável e definitiva na universidade e a escolha foi pela Unesp, como disse, a partir de 1987. Acredito que desenvolvemos algumas atividades importantes. A área de humanas é uma área também significativa para a Unesp. Há muitos campos que são de humanas ou têm forte presença de humanas. Há alguns campos de conhecimento dentro da área de humanas que são reconhecidos. Citaria geografia, os programas de Presidente Prudente e de Rio Claro. Citaria áreas de história, citaria áreas de letras, áreas de ciências sociais, enfim, o conjunto direito, o conjunto das áreas de conhecimento atinentes às humanidades. No meu caso, como eu tenho um currículo e me dediquei à pesquisa no campo de relações internacionais, acredito que este setor na universidade foi bastante desenvolvido. Há dois campos na Unesp que se dedicam, que têm cursos de relações internacionais, que são o de Franca e o de Marília. Além disso, nós colaboramos para a criação de um programa inédito de relações internacionais, de pós-graduação em relações internacionais, que foi desenvolvido pela Unesp, juntamente com a Unicamp e a Universidade Católica de São Paulo. E, com isso, penso que podemos dizer que essa área hoje tem um reconhecimento bastante significativo em termos nacionais e, diria até mesmo modestamente, certo, em termos internacionais. As minhas atividades de pesquisas foram desenvolvidas neste campo. Desenvolvemos alguns projetos, mas como muitos outros professores da Unesp, em todas as áreas. e conseguimos também projetos importantes apoiados pelas instituições de apoio à pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, pelas instituições nacionais de apoio à pesquisa, como o CNPq, como a Capes. E essas pesquisas acabaram tendo resultados que incidem no conhecimento brasileiro, e, mais particularmente, no conhecimento da Universidade Estadual Paulista. E a FAPESP, pelas instituições de apoio à pesquisa, como a Capes. E a FAPESP, pelas instituições de apoio à pesquisa, como a Capes. Amém.